Bom dia, vereadores, vereadoras, pessoal da galeria, pessoal também que está assistindo em casa nesse momento. Eu fiz um ofício ao prefeito que fizesse a capina daquele, da via do Parque Melua, velhinho desmigrante, dia 5 de abril de 2013. Aí hoje, desde onde estão lá, quero mostrar essa foto. Vou pegar o não completo dela, que falha a minha. Está vendo? Sempre para amanecer limpinho assim, é muito bom que a gente não precisa nem estar vindo aqui mostrar a foto. Espero que o Parque Melua, com subprefeito, dois vereadores e um que está lá, que já foi subprefeito, conhece todo o bairro, espero que o Parque Melua será o bairro melhor da cidade de Jacareí. Essa aqui é uma foto também do Parque Melua, da rede de esgoto, da rua 5, já foi feito, tiraram já, o SAI já foi lá, já resolveu, só está faltando colocar asfalto lá e deixar prontinho. Agora eu gostaria que colocasse que ele vim de lá da Jardim dos Indústrias, aonde que eles, eles querem uma área de lazer e querem também lá uma academia ar livres. E hoje a gente está aqui, a gente vê que a área é ótima para fazer uma quadra para a criançada, tem muita criança aqui. Existe ter um campo ali, mas não dá para a criançada, tem nada, não sobra a vaga, né? Porque é muita gente aqui para a cara daquele campo. O que é que vocês pedem aqui para fazer aqui? No caso eu peço aqui, no caso, para estar fazendo uma área de lazer aí, colocando um emprego, academia aqui também, para ir livre aqui também para as pessoas, né? Para evitar de ir para a cidade também, né? Porque há dois meses aí atrás, aqui, isso aqui estava um lixão. Estava feio aqui, né? Feio, muito, um mato muito alto. A gente fez várias fotos aqui na época e mandou para o feio. Então estava muito alto o mato. Hoje está bom porque vocês moradoras reivindicaram, correram atrás aí. E agora vocês pretendem aqui fazer uma área de lazer. É uma área de lazer aqui. Uma área de lazer. E as crianças na rua ficam brincando na rua. Um filho de outro. Se desce um carro ali, mata pela criança aí, mata eles, fica brincando na rua. Não tem onde brincar, né? É. Hoje está limpo, porque vieram aqui e limparam. Mas se vieram aqui uns 15 dias atrás, que era um mato alto. Muito mato alto. E por causa daquele lixão, transforma muito rato na casa também. É, rato e tudo já. Rato, perilongo. Rato, perilongo, barata, né? Não é? Olha, aqui seria bom e viável fazer um centro de lazer para as crianças. A gente vê a necessidade das crianças aqui também se deslocar, porque não tem por aqui um barquinho, só tem um campo. Futebol é usado pelas pessoas já mais adultas. E as crianças ficam na rua, eles jogam embora, feita a minha casa aqui, 477. Sou morador aqui desde o começo dessas casas. E esse aqui é um terreno que pode ser aproveitado nessa área de lazer. Principalmente uma academia para as pessoas também. Academia ao ar livre. É o ar livre. E nós temos aqui uma paisagem muito linda da cidade. Então seria viável fazer uma academia também para as pessoas de idade, como uma quadra. Aqui seria bem viável, não somente para o parque aqui do Jardim das Indústrias, mas nós temos aqui o BNH, que está próximo de nós. Nós temos aqui a Vila Formosa, nós temos aqui o parque, o Secap também, que é próximo, porque aqui é a passagem disso. São quatro bairros, Alto Santana. Isso, seria centralizado aqui o Alto Santana também. Mas é difícil. Agora nós contamos com a ajuda do senhor também na prefeitura. Sabemos que o senhor é uma pessoa que tem um conceito muito bom. O senhor trabalha em prol disso daqui. A sociedade de Jacareí conhece o senhor pelos atos, pelos feitos que o senhor tem feito. E para nós é muito importante a ajuda do senhor nos representar perante as autoridades de Jacareí. Ah, um parquinho, uma pracinha que teve como eles brincar, porque a rua aqui é muito perigosa. Chegar a noite não dá para brincar mais. Eles não têm aonde brincar. Tem que fazer o acontecimento, né, o que está acontecendo. Não tem. Eles não têm aonde brincar. Não tem. Você que fez um projeto aqui, né? Foi. Fez um projeto e tal. Você enviou para a prefeitura na época? Desde 1985. 85. E aí não foi realizado nada. Essa promessa. Você vê que aqui, todas as ervas aqui foram moradores mesmo que plantaram. As plantões. As moradores que plantaram as ervas? É, pô. As ervas tudo plantaram. As frutíferas. Da pioneira já, faz muitos anos. Essa aqui, ó. O resto aqui, o pessoal que plantou, algumas já foram erradas. É. Você vê que não tem um espaço para eles brincarem. Os adultos, às vezes, tem que ir lá no parquinho, né, na cidade para fazer um exercício, fazer uma caminhada. Se a gente tem um espaço aqui que pode ser ocupado, né, e aproveitando, ocupando o espaço, evita até muitas coisas que estão acontecendo por aqui. É que tem a mata, cresce o mato, o pessoal joga lixo. Então, o que o senhor puder fazer para a gente aqui, representar nós na Câmara Municipal lá, para fazer um projeto aqui que possa, né, ser aproveitado para a comunidade. É. A gente explora a comunidade, explora todos aqui. Eu estou aqui como... Eu tinha comentado com o Valmir também, no caso, assim, no caso do ônibus, né, que está passando. Saiu um ônibus lá da Vila Santa Marina, lá, para passar aqui também, no bairro também, né, para ir para São José. Para ficar mais fácil para a população também. Para ajudar a população aí também. Porque quem mora aqui, vai para São José, tem que deixar lá embaixo. Tem que deixar lá embaixo. É difícil. Na guia é só pegar um ônibus lá, né. Não tem um anel de ar. Tudo escraveia, né, escraveia. Então, você vê que todos esses moradores aqui, a dificuldade com o São José é muito grande. E tem muitos que trabalham com o São José. Então, vocês viram que lá é precário, né. Esse tempo estava muito mato. Graças a Deus foram lá e roçaram aquele mato. E hoje espero que eles façam essa academia e façam uma quadra lá para aquele povo. E lá mora o fundador do Partido Trabalhador, Jocaf, e a família dele estava lá. Espero que o prefeito Tomas Providência faça pelo menos uma quadra lá, para ficar na história que lá mora o fundador do Partido do PT, Jocaf. Eu quero mostrar aqui um lixão na rua Norval Soares, na cidade de Salvador. Entramém, cidade de Salvador e Parque dos Prismos. Você nota aqui, para você ver, que lá passa muita gente lá. Por favor. Olha que lixo se formou naquele local lá. Não tem, lógico, um tanto de lixo daquele. A prefeitura poderia colocar lá, é uma caçamba e mandar o caminhão tirar quase todos os sábados aqui lá. É muito lixo que tem lá. Aqui está outra foto também. Do mesmo a rua. Lá tem cachorro morto, lá tem tudo. Olha, gente, o dia que eu fui lá eu fiquei sem almoço. Tanta nojeira que existe lá naquele chão. Ainda bem que eu fui em regime e fiquei sem almoço, né? Mas é complicado para aquele morador lá, daquele bairro lá, que é o Parque dos Prismos da Salvador. Isso aqui é a rua Campo Jordão, na cidade de Salvador. Isso aqui, olha, faz mais ou menos um ano que fizeram essa rua. Já arrancou tudo. Eles colocam um pó branco por baixo do asfalto e jogam aquele asfalto em cima. Arrancou todo o asfalto na rua Campo de Jordão. Ali acabou aquilo lá. Aqui também é a rua. Outra foto. Está vendo? O carro não sobe lá. Porque se formou ali, aquilo é um pó branco que eles colocaram embaixo. Então, muito mal feito aqui lá, pelo amor de Deus. E aqui é outra rua. A metade da rua Campo de Jordão, que foi feita há anos atrás, levou tudo a chuva, levou tudo. Está corrido para a água abaixo. Aqui lá. Vazamento na rua Deputado Arnaldo Laurindo, no bairro Parque Meia Lua. Essa foto aqui. Está vendo? E essa foto aqui, na rua Aparecida, no Jardim dos Indústrias. Esse morador está lá. Na rua Aparecida. Fazia tempo que a gente tinha mostrado, mas não fizeram nada. Agora eu fui lá e mostrei com o morador. E aqui é a outra foto também. Está na rua Aparecida, no Jardim dos Indústrias. Espero que já foi feito aquilo lá, né? Eu quero pedir ao prefeito que não deixe mais isso assim. Porque a gente vai e tira a foto. A gente demora, manda ofício para a prefeitura. Quando demora três meses, vai lá, o buraco está do mesmo jeito, está mais feio do que estava. Então, eu quero pedir que eu não possa começar, voltar para ver o mesmo buraco. Porque se eu voltar para ver o mesmo buraco, eu vou com o carro, com o fotógrafo, e eu lá para tirar, aí gastar a gasolina. Eu volto três meses, está o buraco, a mesma coisa. Se vocês for fazer a conta, quanto que gasta para tampar um buraco na cidade de Jacareí? Pelo amor de Deus, é dinheiro que não acaba mais. Então, um buraco de nada gasta, aí vai à prefeitura, vai ao fiscal apoiar aquele buraco, aí vai mais outro para tirar foto, para mandar para o prefeito, aí vai lá para arrumar esse buraco. Quanto que não fica esse buraco? Por isso que falta médico na cidade. Porque só no buraco, mais cinquenta vezes eu vi esse buraco. Buraco está parecendo aquela, aonde tira ouro, aquela multidão de gente para arrumar o buraco. O morador falou para mim, que já foi lá umas cinquenta vezes eu vi o buraco. Eu não acredito no morador, mas pelo amor de Deus, vamos tomar uma providência, quanto mais rápido, que faz uns três e meio que tem esse buraco lá. Agora, espero que já sejam estampados os buracos. e voltem na hora da liderança. Obrigado a todos.